Júnior, você é na área? Beleza, pessoal? Beleza? Hoje eu tô com esse LG K22, pessoal. K22. E é o seguinte, pessoal. Ele não tá carregando. O cliente trouxe, parou de carregar. Eu desmontei ele aqui. Ele... Ele é bem simples, pessoal, desmontar. Tá vendo? A carcaça. Só tirar a carcaça, tá vendo? Essa carcaça do fundo. Ela é bem fixa aqui, entendeu? É... Tem que tirar com cuidado. Mas você tirou ela, você já tem acesso a todo mundo aí, tá vendo? A todo mundo aí. E aqui tá a plaquinha, que é daqui, ó. Tá vendo? E ele parou de carregar. E aqui, pessoal, eu já identifiquei. Já identifiquei aqui. Vamos ver se vai focar aqui. Foca, rapaz. Pronto. Deu uma umidadezinha aqui, pessoal. Aí tá um pouco oxidado aqui, com a solda fria, tá vendo? Por isso que ele não tá carregando. Aliás, o cliente falou que ele carrega, mas depende de se você forçar. E é por isso, quando força, dá o contato aqui na placa, ó. Tá vendo? A solda aqui tá fria. Não tá passando o contato 100%. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou passar um fluxo, uma pasta de solda aqui e vou vir ressoldando, beleza? Tem a opção também de você trocar essa plaquinha, pessoal. Ela é baratinha. A plaquinha deve ser uns 20, 25 reais. Beleza? Só que, nessa plaquinha, pessoal, tem o microfone do aparelho, setor de antena. Entendeu? Então, eu não aconselho você trocar essa plaquinha, não. Você vê que não tem jeito esse conector. Você compra a plaquinha, tira só o conector da plaquinha que você comprar. E coloca nessa plaquinha aqui, ó. E mantém essa plaquinha original do aparelho, beleza? Que aí você não vai ter dor de cabeça. Beleza, pessoal? Essa foi a dica aí. A gente só vai desoxidar aqui, né? Passar uma pastinha aqui, deixar no grau e vai resolver o problema, beleza? Pessoal, tamo junto. Esse foi o vídeo. Qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Junte o céu na área. Deixa o like aí pra nós.